A chuva de ontem, o solzinho hoje, pelo menos até agora né, ouvindo o som aqui Aproveitar aqui e ver essa plantação de milho aqui de frente Agora aqui na árvore de pau-brasil, mas aqui é um sítio né, uma planta verde Milho e amendoim plantados aqui Minha sentença é você Você me entorpeceu e desapareceu Confiando sem ar O mundo me esqueceu, meu sol escureceu É isso aí galera É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí